Eu te encontrei no cinema Estava tão bonita como sempre Eu fiquei sorrindo pra você Lá eu convidei pra sair comigo Levo no pensamento Sua imagem No peito uma saudade de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo Gostei de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo Gostei de você Entre quatro paredes Estou morrendo A causa de você Liga pra mim Levo no pensamento Sua imagem No peito uma saudade de você Te amo, te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo Gostei de você Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Gostei de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo Gostei de você Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo